Os mais de 23 mil alunos da Rede Municipal de Ensino de Araguaína retornam de suas férias escolares na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto. Para os pais que ainda não efetuaram a matrícula de seus filhos, ainda há 1.100 vagas disponíveis, distribuídas na Educação Infantil, Séries Iniciais e EJA, Educação para Jovens e Adultos. Os pais ou responsáveis podem procurar a unidade de ensino municipal mais próxima de sua casa no horário das 8 às 13 horas para verificarem a disponibilidade de vagas em cada uma delas. Os pais podem procurar cada unidade de ensino que fica mais próxima da sua residência e lá nós temos os servidores que vão orientá-los quanto à quantidade de vagas e a documentação necessária que cada família tem que levar. É bom estar lembrando, né, os pais, quais as documentações. Sim, normalmente, se a criança veio de outra cidade ou de outra escola, ela tem, além dos documentos pessoais da criança, do cartão de vacina, dos pais, ela também tem que trazer a declaração ou a transferência escolar dessa outra unidade de ensino que ela estudava. A Araguaína hoje atende bem a demanda, como afirma o secretário de Educação, Josilei de Oliveira. Nós cumprimos todas as, nós atendemos todas as diretrizes do Ministério da Educação em relação ao recebimento e às matrículas dessas crianças. Hoje nós temos mais de 2 mil vagas, além da capacidade de lotação das nossas unidades de ensino. Então nós estamos atendendo toda a demanda e quem nos procurar, nós ainda temos vagas. E as notícias são boas para os pais que precisam sair para trabalhar e não tem com quem deixar seus filhos. Sim, nós ainda temos para inaugurar, para entregar para a população a creche do Novo Horizonte, do Monte Sinai, do Residencial Lago Azul e também a Escola de Tempo Integral do Lago Azul. É importante aqui nós ressaltarmos que a população do setor patrocínio vai receber agora uma creche nova, porque a creche Arnon Ferreira Leal nós reconstruímos e as crianças e os professores terão condições de ter as suas rotinas pedagógicas com mais qualidade.